Obrigado. Santos Beni, de 44 anos de idade, leva ajuda humanitária às pessoas afetadas pelo conflito armado de 2013 a 2019, na zona centro de Moçambique. Estou lá sempre ao campo, para servir o povo de lá do campo e tudo mais. Os desafios são enormes no seu trabalho. Ok, Rony, eu pensei que ficaste aí. A população está em zonas de difícil acesso de carro, onde há escassez de serviços essenciais de saúde. Apesar das estradas pedregosas, rios e longas distâncias, Santos transporta vacinas e profissionais de saúde na região central do país, aos distritos de Barwe e Mussuriz, na província de Manica e a Gorongosa, em Sofala. Santos só consegue entrar nessa área devido à neutralidade com que ele trabalha. A neutralidade significa que Santos não toma parte das hostilidades e nos conflitos. Esta neutralidade permite o acesso seguro do CICV às pessoas que mais precisam. Temos a tarefa de entrar nesses sítios para poder ajudar a população. Levamos enfermeiros da saúde para poderem irmos lá, ao local, onde é impossível, mas é possível para o CICV chegar. Seja em Moçambique ou nos outros 100 países em que atuamos, a neutralidade é um princípio fundamental do CICV. Ela permite alcançar lugares de difícil acesso e muita necessidade humanitária. Aparece! Aparece! Aparece!